A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite não para dizer que pesa em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito e, quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e a cada dia como um dia de Deus. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. As palavras iniciais, na verdade, a prece de abertura, foi escrita por José Tolentino Mendonça, um sensível escritor português, ensaísta, poeta, especialista em estudos bíblicos, e se encontra na obra Um Deus que dança, itinerários para a oração. Um belíssimo texto que se intitula A Estrada da Confiança. Por que temos vivido dias bem desafiadores, todos, em humanidade? Estamos enfrentando uma pandemia que tem assustado, que tem preocupado, que tem arrancado dores muito profundas do coração das pessoas. E esse é o momento em que precisamos refletir, avaliar, treinar o pensamento crítico e também, e sobretudo, agir para ajudar, para socorrer, para aliviar muitas dores. Mas começamos o programa falando do caminho da confiança. Esse é um tema delicado para os nossos dias, porque quantas pessoas, no momento, estão vivendo uma crise de fé, uma crise de confiança básica na vida, uma crise de sentido, porque, talvez, um dos maiores desafios para o homem, para o ser humano, é no meio de um contexto de muita dor e de muito sofrimento, diante desses cenários tão contundentes que nos abalam a todos, talvez, talvez, um dos maiores desafios seja manter a confiança básica na vida, a fé, a esperança, o sentido. Trilhar esse caminho da confiança é, de fato, uma tarefa e tanto para o ser humano, de um modo geral. Especialmente, como dissemos, quando estamos diante de cenários tão adversos, cenários que envolvem perdas, muitas dores, muitas dúvidas, muita inquietação, porque nós somos seres sociais, seres da coletividade. Além de administrarmos as nossas próprias questões pessoais e também as questões familiares, nós estamos diante de um cenário que é coletivo, é lidar com o desafio maior da pandemia, o relacionamento com as pessoas, e, necessariamente, teremos que olhar para as várias dimensões dessa crise, a dimensão social, política, histórica, econômica, psicológica, espiritual. As crises se revelam através de muitas dimensões. E, ainda que a gente não queira, por alguma razão, não olhar para isto, simplesmente não conseguimos, porque a crise se impõe. Um problema maior, quando surge, especialmente quando tem uma configuração social muito ampla, e é o caso, não temos como fechar os olhos e permanecermos no nosso projeto pessoal, encapsulados em uma bolha de aparente felicidade. Isso não é possível. Talvez a gente até consiga se iludir um pouco, mas não por muito tempo, porque a dor é bem próxima, a dor alheia está bem ao lado, está na tela da TV, está no vizinho, está dentro de casa, de modo que a crise nos une a todos. A crise nos integra como seres sociais, e precisamos olhar para isto. Mas nós vamos falar um pouco, amigo ouvinte, dentro de uma perspectiva mais individual, como permanecer na estrada da confiança dentro desse cenário tão adverso, tão desafiador. A oração é belíssima, e fala desse diálogo com Deus, que é essa figura de absoluto acolhimento, e que revela um sentido supremo e absoluto para todas as indagações do ser humano, dentro de uma perspectiva espiritual, sem dúvida. Não permitas, diz a oração, que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Eu acho que esse pedido, que essa frase da oração, tem muito significado para todos nós. O momento é de medo, sim. É também de amargura, de certo ressentimento. Temos ouvido muitas pessoas falando assim, não estávamos preparados para isto. Foi tudo de repente. Bom, talvez um estudo mais aprofundado revele que não foi de repente. Há muitos fatores ambientais, socioeconômicos, ecológicos envolvidos nisso, e cabem reflexões mais aprofundadas em relação a isso. Não é o nosso propósito aqui. Mas de um modo geral, amigo ouvinte, a crise sempre tem um fator surpreendente. Ninguém nunca está completamente preparado para uma crise. Talvez, se isso fosse possível, não estivéssemos lidando com uma crise, mas com outro processo de vida. A crise sempre nos pega um pouco de surpresa, e o medo desponta. A insegurança, em muitos casos, a negação, a revolta, o ressentimento. E a oração propõe uma reflexão sensível quando diz, ensina-nos, que é possível olhar à noite, não para dizer que pesa em todo lugar o escuro. A crise tem uma face de muita escuridão. Se observarmos com cuidado, amigo ouvinte, no campo da psicologia do desenvolvimento, as crises do desenvolvimento, nós vamos encontrar, genericamente falando, as fases ou as áreas de sombra e as fases ou as áreas de luz. Se tomarmos como um referencial teórico, e eu repito, no campo da psicologia, um dos mais importantes autores do desenvolvimento do ser humano, Eric Erickson, nós vamos entender isso claramente. Ele tem nos seus textos, nos seus livros clássicos, as fases do desenvolvimento ou as idades do ser humano, desde o seu nascimento até o envelhecimento e a morte. São oito fases. São fases que vão marcar do nascimento até a adolescência e, em seguida, da idade adulta até o estágio final, que é o envelhecimento, que vai levar à morte. Todas essas etapas, todos esses estágios do desenvolvimento são marcados, segundo Eric Erickson, por crises, por desafios, senão não há crescimento. Ele chama isso de crise psicossocial do desenvolvimento, porque tem aspectos pessoais, biológicos, cognitivos, emocionais, mas tudo isso dentro de um contexto social e cultural. A construção da identidade, a construção da identidade, portanto, se faz ao longo dessas oito etapas do desenvolvimento. todas elas vão envolver, como dissemos, desafios, desde o primeiro minuto de vida até o último. A primeira etapa, a primeira etapa, por exemplo, é marcada por um conflito básico. Primeiro ano de vida. Confiança versus desconfiança básicas. Esta é, na verdade, a primeira crise de desenvolvimento do bebezinho e que se constrói e que se elabora na relação com a figura materna, a figura do cuidado, aquela pessoa que atende às necessidades básicas do bebê, que fornece o alimento para o corpo e também os alimentos afetivos. Então, quando esse primeiro conflito é vivenciado de uma forma saudável, sem grandes marcas traumáticas, sem abandono, sem negligência nesse cuidado, nessa relação de cuidado, a criança vence a primeira etapa. E é interessante nós observarmos que ela vai levar para os outros desafios da vida, para as outras crises, vamos dizer assim, seguindo Eric Erikson, a confiança básica que ela adquiriu no primeiro ano de vida. Nas palavras do próprio Erikson, a confiança básica é a pedra angular de uma personalidade sã, uma atitude para consigo e para o mundo que remonta às experiências do primeiro ano de vida. Eu tenho aqui comigo, amigo ouvinte, um livro importante de um teólogo que a propósito morreu há pouco tempo, há poucos dias, é o Hans Kling, ele é suíço, tem uma contribuição fundamental para a teologia e é uma figura extremamente importante na área do diálogo interreligioso e do ecumenismo. Em um de seus livros, ele dá tanta importância a essa confiança básica que é o primeiro capítulo do livro dele, Aquilo em que creio. O capítulo se chama Confiança na Vida. Ele parte exatamente desse conhecimento revelado pelo Erickson para falar dessa construção de uma personalidade saudável com base nessa confiança básica na vida. Ele diz assim, Sem uma confiança básica, madura, sem uma confiança existencial, quase não é possível ultrapassar as crises da vida. Então, para lidar com a crise atual e, na verdade, com qualquer crise, com qualquer contexto desafiador, nós vamos precisar de muita confiança, uma confiança básica. essa que nós adquirimos no primeiro ano de vida. Eu sei que muitos passaram por situações de perdas, de traumas na infância, mas nós merecemos cuidar disso, buscar ajuda e, de alguma forma, retomar ou ressignificar esse processo, essa aquisição da confiança básica, porque isso é estruturante e isso nos faz olhar para a vida também com mais confiança. E, por outro lado, ainda dentro desse assunto, nós podemos entender que memórias de proteção nesse primeiro ano de vida nós possuímos. Mesmo com traumas, com dificuldades possíveis, alguma proteção nós tivemos. E por que sabemos disso? Porque nós sobrevivemos. De uma forma ou de outra estamos vivos, talvez feridos, mas vivos, muito vivos. Então, isso significa que nós recebemos cuidado, proteção, de alguma forma, temos esses registros gravados no nosso inconsciente e no nosso corpo. São recursos que nós podemos desenvolver para ampliar o nosso horizonte de confiança na própria vida. E nós falávamos há pouco, amigo ouvinte, que em todo processo de crise nós vamos encontrar áreas de sombra e áreas de luz. Por isso, nós citamos o Eric Erikson com o seu conceito de crise psicossocial, do desenvolvimento para mostrar que nós vamos enfrentar desafios, riscos, mas também vamos desenvolver habilidades, vamos aprimorar recursos, vamos estruturar cada vez mais a nossa identidade. E tudo isso nós começamos a falar a partir da leitura daquela frase da oração amigo ouvinte do Tolentino Mendonça É possível olhar a noite não para dizer que pesa em todo lugar o escuro mas que a qualquer momento uma luz se levantará pensemos juntos a crise atual tem o seu lado mais escuro estamos vivendo uma noite há uma escuridão há desafios há dores muita gente vivencia nesse contexto a crise da sua própria fé questiona Deus tudo isso são experiências humanas e o Tolentino prossegue mas ensina-nos que é possível compreender que a qualquer momento nessa noite uma luz se levantará essa é a estrada da confiança o Eric Erickson fala do processo da confiança básica na dimensão psicológica no desenvolvimento do ser humano aqui estamos falando da experiência da fé é um recurso poderoso e nesse diálogo com Deus nós podemos pedir isso nesse momento tão difícil que todos estamos atravessando ensina-nos pai que é possível olhar para a noite e ver sim a escuridão mas saber que a qualquer momento uma luz se levantará no processo de crise simbolicamente as fases da escuridão das trevas das perdas das dores mas também a fase de luz do crescimento do despertar do amadurecimento porque nós esperamos sair dessa crise da pandemia desse processo coletivo mais amadurecidos mais sensíveis mais compassivos isso é a luz mas também a luz da esperança a luz da confiança a luz da fé e ele conclui a oração de uma forma belíssima também e quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus sofremos por tantas mortes isto precisa nos tornar mais sensíveis porque todo esse conjunto de eventos dolorosos também tem o poder de nos lembrar quem verdadeiramente somos somos criaturas sensíveis somos criaturas com uma natureza compassiva porque todos estamos muito abalados com o sofrimento com a dor que abate sobre todos nós de modo que essas experiências têm mostrado que estamos todos interligados fazemos parte de um de uma casa comum então a dor do outro é também um pouco a minha dor não há como ficarmos indiferentes a tudo que está acontecendo amigo ouvinte nós estamos utilizando o texto de um teólogo que é o José Tolentino Mendonça com essa linda oração na obra já citada que fala exatamente da estrada da confiança como é difícil a gente permanecer nessa estrada caminhando sempre com motivação com propósito com sentido e essa motivação no coração ou talvez esse princípio geral que ajuda a dar sentido a tudo que é a confiança na vida e nós citamos o Eric Erickson que nos dá a possibilidade de compreender essa confiança básica na dimensão psicológica e falamos um pouco desse grande teólogo suíço que é o Hans King na obra na obra onde ele começa o livro já no primeiro capítulo falando exatamente dessa confiança na vida também citando o Eric Erickson mas eu vou trazer de volta o Hans King porque ele faz uma pergunta que eu já me fiz e talvez você esteja também agora se fazendo amigo ouvinte será que a gente pode chamar de fé essa confiança básica claro que na dimensão religiosa fica fácil responder isso a psicologia não vai dar conta dessa pergunta mas nós vamos fazer a pergunta aqui será que a gente pode chamar de fé essa confiança básica então ainda nesse primeiro capítulo o Hans vai dizer que a relação entre a confiança básica e a fé em Deus pode ser muito complexa ele trata essa questão com muito cuidado até porque ele diz que a gente pode chamar a confiança básica de fé mas a gente não deve fazer isso e por que não porque ele vai falar de três tipos de pessoas isso é muito importante primeiro aquelas pessoas que extraem a sua confiança na vida de uma fé religiosa essas pessoas ele diz motivadas pela religião são capazes de assumir compromissos extraordinários nas suas vidas bem como de aguentar revezes e perseverar no meio das crises são crentes convictos convincentes a confiança na vida resulta dessa fé religiosa mas também há pessoas que se classificam a si mesmas como crentes e no entanto não tem confiança alguma na vida nos outros e em si mesmas isso é muito sério pessoas que se consideram crentes religiosas crente aqui é óbvio no sentido de ter uma crença religiosa mas não confiam na vida não confiam nas pessoas no ser humano e essas pessoas ele diz encontram-se numa situação precária com as mãos apalpam por assim dizer as nuvens do céu mas não encontram nesta terra um verdadeiro fundamento vivem aliadas do mundo são fanáticos e ativistas religiosos que não tem os pés no chão é uma crítica bem madura e que merece a nossa atenção e o terceiro grupo são aquelas pessoas que tem confiança na vida e não possuem uma fé religiosa e não se pode negar que estas pessoas ligadas à terra sejam eventualmente capazes de vencer os desafios da vida tão bem ou inclusive melhor do que alguns crentes do que alguns religiosos extraem a sua confiança na vida das relações humanas do trabalho produtivo da atividade científica ou política de uma ética humanitária é muita lucidez em Hans Kling essa postura dele é conhecida essa abertura para o diálogo com os não-crentes então isso quer dizer em boa conclusão com as palavras dele que do ateísmo não decorre necessariamente um niilismo uma negação total do sentido portanto amigo ouvinte tendo você ou não uma fé religiosa o momento agora está nos convidando a desenvolver muita confiança na vida eu encerro com a linguagem da fé com Tolentino Mendonça faz-nos trilhar senhor a estrada da confiança amigo ouvinte aqui nos despedimos muita paz e até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário produção e apresentação Henrique Fernandes out manually a ela toda em Cy Amém.